Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que alegria estar aqui partilhando com vocês. Mais uma vez, Deus Marandrade, Seminarista da Arquidiaçais Fortaleza, membro da obra Lume de Evangelização. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, tá bom? Mas primeiro vamos rezar, invocando a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeiro, a fim de que todos os que entrem vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestei atenção à maneira como ouvi-se, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse Evangelho apresenta três versículos, muito pequeno. Três versículos, cada versículo parece um ensinamento diferente, tá certo? É no conjunto de um discurso de Jesus, colocado por Lucas, e vamos nos adentrar em cada um desses versículos, visto que é pequeno, a gente tem essa possibilidade, tá bom? Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha e colocá-la debaixo da cama. Essa passagem para nós, do lúmen, é fundamental, porque somos obra-lúmen. Lúmen, luz. E a nossa passagem de fundação da obra, vamos dizer assim, é Mateus 5,16. Opa, é? É, eu acho que é. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que, venha nas vossas boas obras, glorifique ao Pai que está no céu. Tudo a ver com essa passagem. A lâmpada, a luz, ela não é escondida, ela deve ser colocada em cima. Não porque ela é amostrada, tá certo? Não, mas é porque é da natureza da luz que ela se espalha, que ela se difunda. Para nós, as nossas boas obras não devem ser escondidas. O caminho de humildade para nós, o escondimento, ele não é nenhum escondimento. Para nós, do lúmen, o caminho de humildade é o reconhecimento de que as obras são de Deus, não somos nossas. Para que glorifiquem a Deus e não a nós mesmos. Então, o espírito de fundação, se vocês notarem bem isso, especialmente se a gente olhar para a vida do Éden, por exemplo, né? Eu estou colocando aqui isso aqui, né? Mas, para a gente meditar junto. Se a gente olhar para a vida do Éden, é um homem que realiza muitas obras, que trabalha incessantemente pela obra de Deus, assim, extraordinário isso. É um homem que dá um testemunho incrível. Mas, se você olhar, ele não faz questão de esconder isso, não faz questão de mostrar, mas a luz, pela sua própria natureza, ela se difunde, ela se espalha. E essa é a grande maravilha. Mas ele reconhece que tudo vem da ação de Deus. Por isso que nunca usa, por exemplo, o pronome pessoal no singular. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nós fizemos. É o reconhecimento de que é a graça de Deus agindo na comunidade e que ele é instrumento. Então, aquela obra, ela se torna mais resplandecente como um cristal. Porque o cristal transparece e difunde a luz. Assim somos nós, chamados a ser. A luz não vem de nós mesmos, não é da nossa própria natureza. Não são as nossas boas obras. É a graça de Deus agindo em nós que, pá, difunde essa luz que vem do alto. Ninguém acende uma luz para colocá-la em uma vasilha. Ou debaixo de uma mesa. Ou debaixo de uma cama. Mas a gente coloca num lugar alto. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer resplandecer essa luz. Esse é o nosso caminho de humildade. É conhecer que essa luz não vem de nós mesmos. Então, emendando com esse ensinamento, Jesus parece juntar, ou melhor dizendo, Lucas, Junta esses dois ensinamentos, porque em outras passagens são ensinamentos que estão em perícopes, em passagens diferentes. Mas Lucas junta, olha, não há nada de escondido que não se torne manifesto. Esse é o lance da luz. Então, fazendo uma associação, a gente vê que esse testemunho não é somente de uma obra exterior. Ele nasce de uma intimidade com Deus. Aquilo que vem de dentro para fora, como a gente fala. Aquilo que vem do fundo do nosso coração, dado por Deus e, portanto, resplandece. É aquilo que está escondido, fruto da nossa intimidade interior com Deus, da nossa experiência com a graça fundante, com o Emmanuel, e aquilo dali que transparece para o mundo, certo? Mas isso aqui também tem um outro ensinamento interessante que Jesus nos dá. Às vezes, nós podemos correr a tentação, meus irmãos, minhas irmãs, de encararmos o pecado somente na sua dimensão social. O que eu quero dizer com isso? Vejamos. Se eu tenho um pecado que é escondido, eu estou de boa. Então, ninguém sabe, ninguém conhece aquilo ali que está no meu coração. Não confesso, muitas vezes, me acho santo, me acho digno de conquistar cargos. Por quê? Porque são pecados escondidos, ninguém conhece. Então, tem uma fama de santidade. Vejamos. Enquanto outros pecados que são públicos, às vezes, nós apontamos os dedos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Vocês entendem? Como é que o fulano de tal faz isso, a comunidade confia isso a ele e tal? Vocês entendem? Então, ah, uma pessoa que está em pecado, pecado público, parará. Beleza. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Não há nada de escondido que não se torne manifesto. E não há nada em segredo que não venha se tornar claro. Vejamos, porque o nosso exame de consciência, meus irmãos e minhas irmãs, não é perante os homens. Não é nós sermos bonzinhos, no sentido mundano da palavra. Ah, olha, fulano é bonzinho, nunca matou ninguém, nunca roubou. E, ah, é bonzinho. Será que isso é suficiente para uma vida de santidade? Será que é suficiente? Não, não. De modo algum. Não é suficiente, meus irmãos. É necessário que o nosso coração esteja perante Deus. E mesmo que tenhamos vivido escândalos públicos, pecados que todos sabiam que cometíamos, a graça de Deus pode reconstituir, reconstruir uma ação pecadora humana. Claro, aquela ação vai ficar como marca. Como na cura que Jesus realiza com o paralítico, ele diz, toma a tua marca e vai para casa. Por que Jesus não diz, ah, queima essa marca, joga essa marca no abismo e tal? Não, Jesus diz, toma a tua marca, lembrar. A lembrança, o pecado está sempre à minha frente, né? O Salmo 51, se não me engano, diz, o meu pecado está sempre à minha frente. Óbvio que o salmista não está dizendo que eu devo ficar contemplando o meu pecado, apaixonado. Não, não. É a consciência de que eu posso ser um pecador, mas que a graça de Deus, ela pode restituir uma obra nova em mim. E se você não é um pecador público, olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro do seu coração, será que é digno você julgar alguém pelos pecados públicos? Meus irmãos, uma pequena partilha, preciso contar isso. Uma vez, conversando com uma senhora, num réveillon, né? Teve um réveillon e eu fui para a missa, né? Preceito e tal. E aí, quando eu cheguei mais cedo na igreja, pensei que ia lotar. Quando eu conversava com essa senhora, aquela senhorazinha, né? Ela puxou, sentou do lado, puxou assim, e ela disse assim. Do nada, eu não lembro assim qual era o contexto, mas ela disse. Mãe, mas eu não peco mais. Eu fiquei, mas meu Deus do céu. Claro que eu não falei isso para ela, mas eu fiquei pensando, mas meu Deus do céu. Você não peca mais, né? Pronto, é só morrer e lhe empalhar e colocar para ser uma santa, né? É claro, eu não julgo o coração dela, não sei, não conheço aquela senhora, né? Mas eu fico pensando, nossa, quantas vezes nós também temos esse pensamento. Ah, eu não peco mais. Será? Lá no fundo do nosso coração que eu não julgo, que eu não mato alguém na intenção. Será que eu nunca pedi emprestado e não devolvi, por exemplo? Então, nós temos que reconhecer a graça de Deus. E é a fidelidade a essa graça que nos concede a força para vivermos a santidade. E de modo contrário, se eu não corresponder em algum momento à graça de Deus, eu vou me tornar um pecador talvez até pior do que esses grandes pecadores. Será que nós, uma vez, partilhando com a irmã, eu ia dizendo o nome dela, né? E ela diz assim, Deus do céu, ah, conversando com os irmãos, eu tenho certeza de que eu poderia fazer tudo aquilo que eles já partilharam, que fizeram na sua vida pré-gressa. E isso me atenta, isso me coloca em questionamento. Será que eu realmente sou cristã, né? E eu falei, filha, não se preocupe com isso. Você está tendo a experiência do pecado. Obviamente, não cometendo o pecado, mas tendo consciência da força que o pecado pode ter. E se você não for fiel à graça de Deus, você vai cair muito pior, muito pior do que aquilo que você já escutou, que talvez você julgue que seja a coisa mais absurda. Se não formos fiéis à graça de Deus, meus irmãos. E é isso aqui, lá no íntimo do nosso coração. Todo grande pecado, meus irmãos, tem um início em uma pequena obra. Eu fico imaginando quando a gente vê aqueles escândalos de pedofilia, aqueles escândalos de vários assassinatos. Eu fico perguntando assim, como é que começou isso? Será que um caso de pedofilia, por exemplo, não começou com uma simples abertura no coração de, caramba, eu posso ficar sozinho com essa criança? A pessoa sabendo da profundeza do pecado no seu coração, ela se permite essas pequenas coisas. Olha, ficar sozinho com a criança não é pecado. Não tem nenhum momento dizendo que isso é pecado, mas ela se conhece, ela dá abertura para o pecado. Vocês entendem, meus irmãos? Vejam, isso que é escondido, esse pecado no coração se torna um manifesto. Assim como a graça de Deus também se torna um manifesto, que é aquela primeira passagem, aquele primeiro versículo que a gente estava comentando. Então, a graça de Deus se torna um manifesto. E o último versículo, para a gente não se delongar tanto, prestar atenção na maneira como vocês ouvem. Vejam, a atenção interior, não deixar com que a palavra de Deus entre no ouvido e saia pelo outro. Prestar atenção, portanto, prestar atenção na maneira como vocês ouvem. E por fim, termina, quem tiver alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem, será tirado até mesmo aquilo que pensa tempo. Aqui, obviamente, não está falando dos bens materiais. Jesus não está falando da teologia da prosperidade. Ah, quem tem muito vai ter mais, né? Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Não é uma questão de bens materiais. Jesus está falando da graça de Deus. Aquele que vive fora da graça de Deus, ainda que seu pecado seja oculto, não manifeste, ele não tem nada, porque ele não tem a graça de Deus. Até aquilo que ele pensa ter, ele vai ser tirado. Se não nessa vida terrena, mas na vida eterna. Porque uma vida longe da graça de Deus, continuará longe da graça de Deus, na vida eterna, que é o inferno que nós chamamos. Mas aquele que tem, será dado ainda mais. É uma passagem que coaduma perfeitamente com aquela. Se sou fiel no povo, Deus me confiará mais. Deus consegue, às vezes, uma pequena graça. Às vezes você está vivendo uma situação de pecado, uma situação de injustiça, você está vivendo uma situação de que você não sabe para onde ir, mas Deus consegue uma graça pequena. Cara, começa assim. Aí você fica, não, mas isso não vai resolver todo o problema, não sei o que lá, não sei o que lá. Ok. Às vezes Deus consegue uma graça pequena. Seja fiel a essa graça. Porque quem é fiel no povo, Deus lhe confia mais. Às vezes nós olhamos para o final da caminhada e esquecemos do passo a passo. Quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Então, as coisas, as graças que Deus vai te concedendo, meu irmão, não deixa passar. Às vezes, por questões humanas, você vai deixando passar a graça de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Não, não deixem passar a graça. Quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Então, a fidelidade, pouco a pouco, na graça de Deus. E é bonito, meus irmãos e minhas irmãs, como na vivência da comunidade, a gente nota muito isso. Quando a gente vai vendo aquela pessoa, já começando a pequena fidelidade da graça de Deus, a gente vai confiando mais a ela. Confiando mais doação, mais parresia, mais serviço. Não porque ela precisa servir à comunidade. Não, mas porque essa, quando a comunidade fornece essa disponibilidade para a pessoa, ela vai sendo mais fiel à graça de Deus. Quem é fiel no pouco, Deus confia mais. E assim, a graça de Deus vai multiplicando. Esse é o nosso caminho de santidade. Não é um caminho que visa somente uma perfeição impecável. Não. Isso talvez um dia nós alcancemos. Mas é um caminho de ser fiel no pouco, Deus vai confiando mais. Ser fiel no pouco, Deus vai confiando mais. Como João Paulo II diz, um pecador ou um santo é um pecador que não desistiu. Essa é a grande diferença. Esse é o que diferencia um pecador só de um grande santo. Porque um santo é um pecador que não desistiu. Então, meus irmãos, peçamos hoje a Deus a graça de sermos pecadores. Porque essa é a nossa realidade. Perante o Pai, o nosso coração, mesmo que se esforce, ele continua manchado pela marca do pecado. Por isso nós, não confiando nas nossas próprias forças, somos pecadores. Por isso a gente precisa pedir, Senhor, eu quero ser um pecador. Mas que não desiste do caminho de santidade. Um pecador arrependido. Para que as obras de Deus se tornem manifestas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, meus irmãos. Amém. Amém.